Oi, gente! Mais um dia de Sisu, mais um dia passando raiva aqui. Hoje é dia 13 de abril, meia-noite e 12, e eu tô aqui gravando porque eu queria mostrar, né, ter isso registrado, de como era na época, como tá sendo agora, né, pra eu poder lembrar no futuro. E, enfim, hoje vai sair a parcial e sem as notas de corte fantasma, né, que tava tendo esse problema. E eu vou contar pra vocês como eu tô nos cursos, né, nas minhas duas opções. No início, no dia, desde o dia que eu coloquei essas duas, porque eu mudei o momento, desde o dia que eu deixei esses cursos nessas posições mesmo, né, porque eu inverti também, teve um momento que eu troquei um pelo outro. Enfim, eu, desde o dia que eu coloquei, eu tava aprovada nos dois, então eu tava fazendo parte dessa nota de corte fantasma, porque eu tava aprovada nos dois. E no dia que era preciso ter fechado, eu fiquei com muita raiva, porque eu teria passado na minha primeira opção. Então, mas, né, vamos ter fé que eu consiga ser aprovada, mesmo tendo prorrogado, né. Agora vão sair as notas de corte fantasma, então eu vou ver realmente em que posição que eu tô, em que colocação que eu estarei na minha primeira opção, né, que eu espero que eu tenha nota pra ela. Mas, enfim, vou falar agora o curso que eu quero. Eu quero, na minha primeira opção, é o Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia, ou seja, o BI de Ciência e Tecnologia. E minha segunda opção é o ABI em Engenharia de Minas. São meia-noite e quinze agora e eu tô esperando. Vão sair as notas de corte fantasma, graças a Deus. Tiraram e é hoje, dia treze, que vai sair do sistema esse modelo de ranqueamento que era muito injusto, porque a gente acabava mudando nossa opção de curso por medo de, ah, eu tô muito longe de conseguir a vaga, aí eu vou pra um que tá com a... Esse daqui eu também me interesso e tá com a nota de corte menor. Então, tirando essas notas de corte fantasma, tá... vai ser muito bom. Então, no dia que era pra ter fechado o SISU, no dia nove, eu teria sido aprovada. Eu tava aprovada nas duas, na minha primeira e na minha segunda opção. Nem, mas com fé em Deus, não vai mudar e eu vou terminar esse vídeo aqui falando pra vocês que eu tô aprovada com fé em Deus. E quando aparecer aqui eu gravo pra vocês, tipo, a minha nota. Eu vou... na verdade eu não vou gravar, eu vou colocar aí pra vocês a... O espelho, né, a parcial de hoje. Então, solta aí o espelho. Oi, gente! Bom, como vocês puderam ver aí na tela, meia-noite do dia 13, eu estava na posição 40 da minha primeira opção de curso. Então, tô sempre pra eu ainda estar classificada, né, parcialmente classificada. Agora, é... Hoje é dia 14 do 4, o último dia de SISU, graças a Deus, gente. Esse SISU é muito estressante, muito, muito, muito. E são meia-noite e sete, né, então ainda o site já fechou, mas ainda não voltou. Vou mostrar pra vocês como é que fica a tela, vou mostrar aqui, ó. Olha, não sei se vocês conhecem, quem não conhece, mas ele fica assim, ó. Quando ele fecha, ele fica desse jeito aqui. E aí, depois ele, quando dá o horário, ele atualiza e aí fica tudo certinho, dá pra você ver a nota. Tô bem curiosa, né, tomara que eu não tenha saído tantas posições. Antes, anteontem, no dia 12, antes de tirarem a nota fantasma, eu tava em... Eu tava em 53. Quando tiraram a nota fantasma, eu fui pra 40, então... E são 50 vagas, tá? Então, eu voltei bastante, então me ajudou. Tomara que não tenha tido muitas inscrições no meu curso durante hoje. Durante dia 13, né? Eu tô meio bagunçada com o horário, porque esse é meia-noite pra mim e ainda continua sendo terça. Enfim, tomara que não tenha tido tantas inscrições e tal, pra eu conseguir a vaga. Tô bem curiosa por saber a minha nota e, enfim, quando aparecer aqui a nota, eu volto. E dessa vez eu vou gravar, tá? Porque eu quero guardar a minha reação. Então, dessa vez eu vou gravar qual vai ser a minha reação, tá? Então, esperem aí que o próximo take já vai ser esse. Gente, meia-noite 16. O site voltou. Eu ainda não vi minha nota, né? Minha classificação, na verdade. Minha colocação. Eu vou colocar aqui. E vou... Vou falar pra vocês verem a minha reação. Vou descer a tela agora. Gente, tô com medo. Gente, eu tô... Eu subi uma posição. Eu tô em 39. Gente, eu tô muito feliz. Subi uma posição. Uma posição, gente. Ofendeu, se você não vai fechar e eu vou entrar. Uma posição que eu consegui subir. Ai. Fiquei muito feliz. Muito feliz. Caiu a nota de corte e eu subi uma posição. A nota de corte tava 663,23. Agora tá 668. Eu subi uma posição de 40 pra 39. E é. E minha segunda opção não mudou a nota de corte, mas eu ainda estaria dentro. Então, isso me conforta, porque mesmo que eu não... Que mude drasticamente o que eu acho bem improvável de eu sair de 39 pra tipo 55. Nessa altura do campeonato eu acho difícil. Né? Ainda mais que a concorrência desse curso não é tão alta. Enfim, eu espero que eu volte aqui sexta-feira pra dizer a vocês que eu passei, né? Vocês já vão ver pelo título desse vídeo, né? Se eu passei ou não. Mas enfim. Vamos lá. Tô muito feliz. Tô pra 39, gente. Bom dia, gente. Já acordo assim. E hoje é o dia do resultado. Eu tô bem ansiosa pra saber o resultado. Eu não gravei ontem quando o Siso fechou, porque não tinha nada pra falar, nada pra mostrar. Porque não aparece. Simplesmente some lá a parte de você poder mudar o curso e tal. E é só isso. Enfim. E eu vou gravar pra vocês. Agora são 7h45 e tá previsto pra sair o resultado 8 horas. Então, eu vou me arrumar um pouquinho, porque se realmente eu tiver passado, eu quero tirar aquela fotinha com o nome da universidade, o nome do curso no braço e tal. Então, eu vou me arrumar aqui. Eu já volto pra mostrar pra vocês como eu fiquei. Gente, eu abri o site do Sisu e tá assim, ó. Já apareceu isso aqui. Pra ver o boletim e a lista de selecionados. Então, eu vou virar a tela pra mim, pra vocês verem a minha reação, se realmente tiver saído. Tá bom? Bom, gente, já tá aí. Eu me arrumei rapidinho aqui. São 7h48. Eu só tirei aquela touca e coloquei essa roupa aqui. Porque eu vi que tinha aparecido isso aqui. Então, eu quero olhar logo. Deixa eu colocar aqui os dados. Pra entrar. Gente... Gente... Eu passei! Eu passei! Eu passei no meu primeiro curso em 38 de 50 vagas. E aqui o segundo não foi considerado, porque eu já passei na primeira. Gente, eu tô muito feliz. Muito feliz. Eu passei... Eu passei na colocação 38. Eu tava em 39 quando fechou o Sisu. Quando fechou o Sisu. Quando teve aquela última coisinha de avaliação. Ou de parcial. Eu fiquei em 39. Então, eu subi uma colocação. Eu tô muito feliz. Foi bem? Foi? Hum... Bom, gente. Hoje eu tô aqui pra finalizar esse vídeo, né? Porque vocês viram aí. Viram todo o processo. Até eu ser aprovada na Federal. Sim, gente. Passei na Federal. E eu vim contar pra vocês como é que tá o processo até o momento. Hoje é dia 17 de maio. Eu esperei passar bastante tempo. Desde o dia que saiu o resultado. Já passou um mês. E... Eu decidi esperar esse tempo pra falar pra vocês todo o processo de matrícula e tal. Até o momento eu fiz a pré-matrícula no site da universidade. E enviei todos os documentos e tal. E todos foram acolhidos. Então, todos estão certos. E agora eu só tô esperando terminar esse semestre. Que tá tendo na universidade. Pra eu poder entregar meus documentos lá. E poder fazer minha matrícula nas matérias, né? Eu passei nesse curso aqui, ó. Que é o BI em Ciência e Tecnologia. Se vocês quiserem esse vídeo tiver bastante curtida. Bastante comentário. Eu posso trazer um vídeo explicando o que eu conheço do curso, né? Porque eu ainda não tô cursando de fato. O que eu conheço do meu curso. E o porquê que eu escolhi esse. Então, é só vocês colocarem aqui nos comentários. Que eu posso fazer esse vídeo pra vocês. Então, é isso, gente. Nunca desistam dos seus sonhos. Porque é real. Sim, eu passei. E é uma coisa que eu nunca imaginei que fosse, tipo, acontecer de fato. Foi uma coisa que eu sonhei a minha vida inteira. Muita gente sonha com... Tem um curso dos sonhos. Mas eu não tinha um curso. Eu trocava de curso o tempo todo. Mas eu sempre sonhei com essa universidade aqui. E hoje o meu sonho se realizou. Então, não desistam dos seus sonhos. Eu sei que a vida de vestibulando não é fácil. Não é mesmo conciliar. Principalmente quem tá no terceiro ano do ensino médio. Pra conciliar com vestibular é muito difícil. Porque é um dos anos mais pesados da escola. Conciliado com uma prova de muito peso. E na verdade não é uma prova só. Porque tem várias provas. Tem o Enem e tem os vestibulares das universidades. Caso você não queira uma que aceite o Enem. Precisa fazer outros vestibulares. Então, a vida é muito difícil. É muito corrido. Você tentar aprender tudo ao mesmo tempo. E eu posso ensinar pra vocês. Vim fazer um vídeo falando quais foram as técnicas que eu usei durante o meu ensino médio. Pra eu conseguir passar. Mesmo conciliando com o terceiro ano. Sem fazer cursinho. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like. Se inscrevam no meu canal aqui embaixo. Ativem o sininho das notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo. Porque agora eu vou engajar bastante aqui. E me sigam no meu Instagram. Que eu também tô sempre falando por lá. Se você não me segue. Tá me conhecendo agora. Me segue lá. Porque lá eu sempre dou algumas notícias em primeira mão. Por exemplo, essa. Já tá lá há bastante tempo. Enfim. Foi esse o vídeo. E tchau. Até o próximo vídeo.